Eu não sei as páginas. Lando isso, o Julio fala a segunda do sapateado. Porra, meu irmão. Achei. Se é comida, vamos que vamos. E a Júlia? E a Júlia? Júlia. Eu? É, você não. Tira uma foto pra mim. Magia Negra. Magia Negra é o Pelé, jogando futebol. Cantola, compondo o mundo é o moinho e a travessia é de Milton, na senhora. Magia Negra é o poema de Castro Alves, o samba do Flamengo. Magia Negra é de Javão, MC. A senhora é de MC. Calma de Freitas, Simona. Magia Negra é Drogba, Fela Cult. Magia Negra é Dometite, recitando poesia no sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. Não posso ouvir a palavra magia negra que lhe transforma. Michael Jackson, Michael Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Tony Boninara, Jefferson D. Jorge Mendoza, Daiane dos Santos é magia negra. Magia Valer, Luís Amarém e Calafate. Fabiana Costa, Machado Descisto, James Baldwin, Ernst Walker, Bessel Mandela, Tio Peck, Luís Gama, Conceição Evaristo. É isso que eu chamo de escura magia. A magia dele é uma poeta. A Máximo, Harry Perafonte e Martin Luther King. Mussum, Zumbi, Os Palmares, João Antônio, Candeira e Paulinho Navarro. O Zaynabolt, Elza Soares, Sara Volga, Pedro Holiday e Inga Simone é magia mais do que ninguém. Eu faço magia negra quando danço o fórum de quintal e morro. Cruz de Souza, Soares, Paes de Líder, tudo é magia negra, amém. O Monjá, Espírito de Zumbi, Atro, Cotevã, Mestre Bimba, Laivaia, Mangueira. Todas as escolas se transformam em quarta-feira de cinza e alegria de comer. Magia negra é sabotagem. Em Vipio, Anderson Silva e Solano Trindade. Onde já que é a Paula Tavares, João Mello, magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o sangro, o blues, o rock, o hip-hop de aca-bambada. Magia negra é magia que não acaba mais. É easy e mais um monte de coisa e gente que é magia negra. O resto é feitiço racista.